A música que vai ser tema do nosso trabalho é uma música chamada São Pedro, que ela é de autoria da Mestra Margarida E ela é uma senhora que trabalha com reisado, atualmente aqui no Cariri, porém ela não é daqui, ela é de Alagoas E a estrutura inicialmente da música, ela era estrutura de reisado Porém, como teve essa proposta do trabalho, a gente decidiu ainda prevalecer o aspecto regional Transformando o arranjo somente em uma quadrilha Essa é a nossa quadrilha Em homenagem a nossa Mestra Ele é a Mestra Margarida Que não pode ser esquecida Fui ao céu contado o segredo Avistei só pelo fazer do sermão Eu de longe avistei o cruzeiro E vi o chaveiro da consagração Fui ao céu contado o segredo Avistei só pelo fazer do sermão Eu de longe avistei o cruzeiro E vi o chaveiro da consagração Fui ao céu contado o segredo E vi o chaveiro da consagração Fui ao céu contado o segredo